KS vs Light KS começa 30 segundos Família, vocês já sabem, certo? E quem quer uma batalha muito foda Grita o quê? Shaggy! Shaggy! Não levanta a mão pro outro Quer ser de frente e bandido Não ligam geralmente Não levanta a mão pro outro Quer ser de frente e bandido Pera nem precisa puxar a vibe Porque pra esse cara eu mostro o que é freestyle Então meu mano, agora sempre tá a bordo E você está que toca Não to entendido, eu concordo Porque, olha que eu faço com verde Então você já tá a roda que eu falo Porque meu mano eu peço tá tudo Vou te atropelar com o carro Você tá me olhando com essa cara de trouxa Olha no improviso É tipo um réu em porta Eu te mal trouxe e fez isso Como eu passo em cima do beat Olha só que você deixa o link Então se liga meu mano Você não é tipo a progente Você é light Tá bom, não é rapê É light, hoje você conhece o proibidão de SP E aí você vai ver o que é beat de bandido Porque se você não responder direito, tá fudido Direito de resposta Eu esperava mais de você vindo na batalha Mas já esperava mesmo que no ataque você desse uma falha Já que tá contornando a ideia Vou ter que jogar o seu crânio Só pra agradecer a pateia EKS Você fez um ataque de uma bosta Não vem desrespeitar e nem virar as costas Olhar no olho é da hora Desce do salto Pra quem não tem rima Só tem a presença de palco É foda, meu irmão Só tem que falar, cê tá certo Entrando na sua mente é diferente Cê tem ego Achando que eu não ia responder Só que a única diferença é que eu não sou ruim Eu não sou você Pura ordem de rima Pra quem gostou das rimas do KS Faz barulho Pra quem gostou das rimas do Light Faz barulho Bate um a zero Quem terminou o começo, certo? E aí família, atenção na batalha Mão pro A, certo? E aí E aí Jogo chá, jogo chá Ó Ei, ei, ei Assim ó O Zeca nunca vai largar o pagode Bata esse cara no recorte O Zeca nunca vai largar o pagode Bata esse cara no recorte Ô, 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 ô Bata ele, caralho 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 Aumento a temperatura, é literatura Te ensinando um pouquinho mais de cultura Dentro do beat que é insano, eu não reclamo Já tô fazendo isso de ousano, tô te ensinando Meu mano, cê acha que acompanha Mas cê dá um break, porque dentro desse rap Percebe que cê é moleque, então Num verso cê nem labora, chorando No lentinho e eu fazendo speed flow a 100 por hora Isso é foda, eu sei que essa idiota É legal, e dessa forma mesmo Que sempre toma um pau, é dessa forma Que eu contorno, só na batida Uma rima ou 30 segundos, acabando uma vida Direito de resposta Ele esperava de mim Uma rima muito fraca Ele achou que eu ia cavar na improvisada Só que meu parceiro, os moleque Que descarta de mim, que esperava muito De você, esperava nada E aí, filhão, cê sabe que cê é muito ruim Eu falo pra você, cuzão, o melhor se resolui Cê fala que não é eu Eu não tenho medo Mas o que você não é eu Você é branco e eu sou preto Já volta aí, já vai sufrir Olha só o trudeu, vou te destruir É melhor sair daqui Cê faz isso agora mesmo Mas não eu faço essa rima Agora eu vou te explicar a minha correria Eu já fazia isso há anos No improvisado Por causa da pandemia Meu sonho foi embrencado Só que meu parceiro Aqui na improvisada Vem da pandemia Você é o fruto dessa desgraça Terceiro 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 na casa Terceiro round Não faz da família Vai te começa Ae DJ, não solta o beat não Geral que a mão pra cima Que o beat só se estiver assistindo É geral que a mão pra cima Atenção Atenção É geral que a mão pra cima Só que a amazônia Que passou o todorante Calma com o suco Pera aí DJ, pera aí Levanta a cara Levanta a mulher Levanta a mulher Ajuda o povo em meio Ajuda o povo em meio No limite da humildade Pode soltar DJ, pode soltar A não descava A não descava Essa é a história do ano Que desabala Que a não descava Que a não descava Oh, oh, oh Oh, Gatael, caralho Gatael, caralho Oh, Grubi, caralho Grubi, caralho Oh, 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 oh Eu sou o fruto da desgraça Da traça Do lugar que você não pisa E só faz fumaça Mesmo assim Me implica Porque ontem era a morte pra mim Eu fiz de virar minhas vidas Eu tô tipo aquele filme Do Roto Ali Cê sabe meu mano A rua fez do jeito homem Eu fui pro espaço Olha só Levando o rio Eu voltei pra batalha Com frio que você destruiu Espaço de capaço Pra mim não é nada Atmosfera de alguém Que não é fera É alegre a sua pancada Da mina é nada Cê quer pancada Tá no estúdio É um saco de pancada É um saco de pancada Eu não sou fera Então já era Não preciso ser uma fera Só minhas dimas que são velas E aí filhão Cê sabe que eu não tô de viva vendo Se a viva é rosa E ela tá acontecendo Mas não esquece do espinho Então tá no tagame Já que esqueceu do espinho Tá escorrendo sangue Mas antes de você entender Tinha intriga Falei que era a morte Virando minha filha Eu me esqueci do espinho Cê sabe não se esqueça Pisei em vários iguais Jesus foi fora minha cabeça Igual uma coroa Agora se descansa Eu tirei o espinho As coroas virou minhas tranças Realmente Não é que sim Eu continuei só um grande O risco na minha vida Hoje eu tô batalhando Eu peguei o ursinho Na minha mente Que é preparada De pedra em pedra Eu fiz minha caminhada De pedra em pedra Você fez sua caminhada Só que cê sabe Truta sozinha Mas já foi quadrada De pedra em pedra Cê sabe que agora O pão é sério Eu fiz minha caminhada E depois montei meu castelo Faz barulho Faz barulho Pessoa batalha É isso aí Cês tem que fazer isso aí Mas não precisa repetir A batalha é sem escrita Chama no voto É isso Vocês ouviram as rimas, certo? E por ordem de rima Pra quem gostou das rimas Do light Faz barulho Pra quem gostou das rimas Do KS Faz barulho Faz barulho